Fala galera que curte o canal, Bob Tube Games, eu sou o Bob e no vídeo de hoje a gente vai estar testando a nova atualização aqui do Super League Soccer no Roblox, aonde eles acrescentaram a opção de pênaltis, pois antigamente não tinha essa opção. Quando o jogo acabava em empate, a partida simplesmente acabava e ninguém ganhava ponto, né? É verdade. E com essa nova atualização, a gente vai estar indo para os pênaltis e vamos estar pontuando, pois vai ter sempre um vencedor. Que demais! E nesse vídeo, a gente vai estar jogando aqui umas partidas e vamos estar forçando o empate para estar testando essa nova atualização de pênaltis, beleza? Mas antes, só peço que deixe o like, se inscreva no canal e também conheçam as nossas outras redes sociais, tranquilo? Podem ver que eu estou aqui com a skin do Gabigol, né? Com a camisa do Flamengo, número 10, escrito Gabi aqui, ó. A barbinha do Gabigol, cabelinho dele lourinho, né? Dá nem quase para ver, parece que ele está careca aqui por conta da luz, né? Tem até os inscritos do canal aqui, ó. O Messi, do tempo do PSG. E esse aqui, acredito que é para ser o Bellyhan, né? Deixa eu ver aqui a camisa dele. É, é o Bellyhan, número 5. Bellyhan! É ele! Então, vou estar entrando aqui nas partidas e vou estar forçando o empate para a gente estar testando os pênaltis, tá bom? Tá bom. Se o nosso time estiver ganhando, vou fazer gol contra e vou dar um jeito aí de fazer que a partida acabe empatada. Que deselegante! Deixa eu ver quanto que está essa partida. Ih, rapaz, a partida está 5x1 ali. Acho que não vai dar tempo não, hein? Fazer 4 gols para empatar, acho que fique possível. Com certeza! Então, deixa eu estar esperando aí a próxima partida e vou estar fazendo o possível para que a partida acabe em empate. Beleza? Beleza! Pronto, rapaziada. A partida acabou ali, né? Vou estar tentando pegar o CF aqui, que vai ficar um pouco mais fácil para mim. Pronto, consegui pegar o CF aqui e eu vou jogar no Young Boys versus o PSG. O maluco é brabo! Com o CF aqui, fica mais fácil, que aí eu faço uns gols contras, né? Para estar resolvendo a partida e deixando ela empatada. Se eu não posso fazer muito gols contras, né? São o jogo me quita. Então, o que eu posso fazer é estar entregando a bola, né? Então, bora ver se vai dar certo aí o nosso plano. Pronto, a partida já vai começar. A gente já está se posicionando. A torcida, todo mundo alegre. E bora ver se a gente consegue empatar isso aí. Se bem que o time deles tem poucos jogadores, né? É complicado. Tem dois do time deles, um goleiro, quatro contra cinco. Acertou, miserável! É, tá razoável. Não vou fazer gol, bora ver como eles vão se comportar. Vou ficar aqui no canto. Se eles fizerem um gol, eu entrego a bola e deixo eles fazerem. Para não ficar tão distante o placar, né? Aí, ó, o goleiro eu já consegui salvar. Então, vou esperar quando tiver ali faltando um minuto. Vou ver como que vai estar a questão do resultado, né? E vou estar dando o meu melhor aí para empatar o jogo. Ó, já passou aqui um minuto de jogo e a gente só está tocando bola. A partida é zero a zero aqui, ó. Só vamos ficar tocando um para o lado e para o outro. Segurando o tempo. Passar aí esses seis minutos. Virei lá para o outro lado de novo, ó. Vamos ficar brincando aqui só. Passando o tempo com a partida zero a zero. O pessoal deve estar com raiva da gente. Será? Vou tocar aqui, ó. Espero que ele não faça o gol. Não faz o gol, não, filho. Vamos ficar tocando. Só passando o tempo. Ah, ele vai fazer gol. Boa, ele voltou. Aí sim. E é isso, voltou nada? Ele fez, foi fazer o gol. Ah, não acredito. Isso me irrita! Ah, fez gol ali. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um gol contra. Então, eu vou pegar essa bola aqui. Me dá essa bola. Me dá essa bola que eu vou fazer gol contra. Bora ver se o Largatixa vai fazer. O Largatixa vai fazer. Ele vai fazer. Vai lá, Largatixa. Faz o gol contra. Aí, aí. Que isso? A bola não entra? Meu Deus. Vocês viram isso, gente? Faz o gol contra aí, Messi. Bora, Messi. Dá essa bola, cara. Pelo amor de Deus. Eu não quero. Aí, pegou a bola. Boa. Ufa. Agora sim. Partida empatada. 13 minutos de jogo. Vamos ficar só tocando a bola. Alguns momentos depois. Pronto, rapaziada. Já estamos aqui com 5 minutos de jogo. A partida continua empatada. A gente está segurando a bola aqui, passando um para o outro. Aê! E, a princípio, ninguém quer fazer gol. Então, aparentemente, está tudo tranquilo. Ainda bem. A bola está comigo aqui, ó. A partida já vai acabar. Vou bugar a bola aqui, ó. Buguei a bola. E a gente veio para os pênaltis. Bora, até que enfim. E bora ver como vai ser esse pênalti aí, gente. Primeiro a bater o número 10. Chutou. Gol em cima do Messi. Agora é a vez do menino Ney. Ele vai bater o goleiro. Não sei por que está com roupa normal ali. Não entendi. Você não sabe, nem eu. Agora, quem vai agarrar? Acho que sou eu. Eu que vou agarrar. Boa! Linda defesa! Acabei defendendo. Tem um invasor ali no gol. Número 1, Beico Herr. Vai chutar. E defendeu ali o PSG. Está tranquilo. Número 1. Vai bater o cabelo azul. Chutou no meio. E defesa aí do time do Young Boys. Agora aqui vai bater o Roberto Baggio. Olha o cabelão dele, cara. Cabelo grande. Chutou no meio. E fez o gol. E o PSG está perdendo. Por enquanto aí o Young Boys está vencendo a partida. O Homem Invisível bateu no gol. Nem vi quem foi. Nem eu. Agora quem vai bater é o Lucão aí. Vestido de Messi. Chutou na trave. O que é isso? O partido empatou, gente. Pode ser verdade isso que eu escutei agora. Rapaz. Lá vai o PSG. Young Boys vai defender. E fez o gol. É o time do PSG. Agora quem vai bater sou eu. Lá vai. Bateu no cantinho. Gol. E deu um empate, gente. Fica atendendo. Deu um empate. E mesmo assim a gente ganhou. O que é isso? Rapaziada, eu não entendi o que aconteceu. A partida deu um empate. E mesmo assim o nosso time ganhou. O time do Young Boys. Eu acho que o jogo escolheu um campeão aleatório aí, né? Deve ter tirado o empate. E acabou ganhando no empate os pênaltis. Mentiroso! Gente, então como demora muito pra gente tá fazendo esses lances de pênaltis na partida normal, né? Aqui no servidor público. O que que eu vou fazer? Vou tá chamando o pessoal. Tá tá indo lá pro servidor VIP. Vou tá colocando um minuto de jogo pra gente tá brincando lá no pênalti, tá bom? Tá bom. Pra quem não sabe criar servidor VIP, né? É só vir aqui no cantinho, ó. Esses botãozinhos amarelinhos. Então, clicou, vem aqui, ó. No seu servidor e aperta em entrar. Que a gente vai tá indo lá pro nosso servidor. Sabia não? Pronto, já entrei aqui no meu servidor. Até esqueci de avisar o pessoal que eu estaria no meu servidor, né? Mas pelo menos o Lucão entrou aqui, né? Então agora deixa eu fazer o seguinte. Vou tá mandando lá no nosso Discord. Que a gente tá no servidor VIP pra tá gravando o lance de pênaltis. Bora ver se a rapaziada vai tá entrando. Pessoal, vou gravar os lances de pênaltis no serve VIP. Bob Tube Games. Pronto, gente. Já estou aqui no nosso servidor VIP, né? O pessoal acabou de entrar. A gente tá com 10 pessoas. Podem ver aqui no nosso servidor. E a rapaziada já tá aqui, ó. Neymar, o Berra, o Messi, Largatixa. Tá todo mundo aqui já. A gente tá testando aí os lances de pênaltis, né? Com certeza. Então, pra tá fazendo esses lances de pênaltis. Vou tá colocando aqui, ó. Flamengo, né? Que é o time do Gabigol. Versus o Corinthians. Dois times brasileiros. E vou tá colocando um minuto de jogo. Beleza, gente. Já tô aqui na partida. O que que a gente vai fazer, ó. Vamos ficar tocando aqui, ó. Brincando. Só passando o tempo. Já que é um minuto de jogo. E vai rolar os pênaltis, né? Certamente que sim. Depois eu vou tá fazendo o teste. Vou ver se eu colocar zero minutos. Se a partida acaba rápido. A partida já vai acabar, ó. 50 segundos. Faltam praticamente 10 segundos. Beleza. Um segundo e a partida já acaba. E partimos novamente pros pênaltis. Eu vou fazer a primeira defesa. Vou tentar pular aqui no canto, ó. Pula aí. Quase que eu pego a bola. Vai. Agora estranho que tem um cara invisível, né? Muito estranho esse negócio aí, ó. Quem vai bater o número 7 do Flamengo? Conseguiu fazer o gol. Partida 1x1. Lá vai o Messi. Messi vai bater lá no Neymar. E gol do Messi. Número 99. Lá vai o Bellyhan. Bellyhan vai bater. Chutou. No meio. E gol aí. Em cima do menino que tá com a cabeça de sapo. Roberto Baggio chutou. E gol do Roberto Baggio. Todo mundo fez gol até agora. E não sei o que o Bellyhan tá fazendo ali. Sai daí, Bellyhan. Gol aí do Flamengo. Até agora ninguém errou. Lá vai o Corinthians chutar no Flamengo. Chutou. E apareceu mais um goleiro ali, ó. Agora tem 3 goleiros. Quem vai bater sou eu, ó. Vou bater lá no cantinho. No cantinho. Chutou e gol. Gol do Gabigol. Lá vai o Super Rodrigo. Cabeça de sapo. Vai chutar. Tem 3 goleiros. Fez o gol. E todo mundo praticamente ganhou, né. Se o Neymar fizesse gol. Neymar chutou. E fez o gol. E eu acho que o jogo vai escolher um vencedor aleatoriamente. E escolheu o Flamengo novamente. Agora o que eu vou fazer? Vou fazer mais um teste. Deixa eu colocar de novo aqui o Flamengo, né. E agora eu vou colocar 0 segundos. Embora ver se vai dar certo. Será? Ó, já estamos entrando no campo. Quando começar a partida. O que é pra acontecer? Já ir direto pros pênaltis. Bora ver se vai acontecer. E... Aconteceu. Deu certo. Então, ó. Quem quiser treinar pênaltis. Só colocar 0 segundos. Cap já bateu no gol. Em cima do menino Ney. Lá vai o Largatixa. Chutar pelo Flamengo. Chutou. E fez o gol. Agora é a minha vez de defender. Eu vou ficar no meio parado. Vou pular pra cima. Só vou pular pra cima. Ah... Fez o gol aí, ó. Agora, João Tube Games vai chutar. Cadê o chute? Chutou. E gol. Lá vai o menino Ney de cabelo rosa. Vai chutar. Chutou. E gol. Até agora ninguém errou. Lá vai o Messi. Messi preparou. Chutou. E gol. Rapaz. Muito fácil fazer gol aqui, gente. É verdade. Os goleiros não conseguem pegar nada. Roberto Baggio. Lá vai ele. Chutou. E gol. Menino Ney. Lá vai o menino Ney. Camisa número 8. Se preparou. Chutou. Na trave. E gol. Lindo gol aí, ó. Tem três goleiros na partida. Lá vai o peido. Parece que ele tá se preparando pra chutar. Chutou. E gol. E o último chute é meu. Vou chutar aqui no cantinho, ó. Chuta no cantinho. No cantinho. Lindo gol. Lindo gol do Gabigol. E a partida deu empate de novo. E novamente fui campeão, né? Então, valeu, rapaziada. Muito obrigado por assistir este vídeo, né? Fizemos o teste aí dos pênaltis. Ficou? Ficou interessante. Gostei. Pra não ficar acontecendo toda hora empate, né? E a gente tá perdendo pontos. Então, achei da hora. Gostei bastante. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Valeu. É nóis. E fui.